Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o meu ainda não Então Koku Shibo Mate todos com essa respiração Um massacre de cento e sete pessoas Chego no local e procuro o demônio culpado Oferece homem, mas que surpresa boa Não acredito que foi um humano responsável Tomate sua humanidade Que aceite esse poder adivés Você não será mais fraco E assim nasceu a casa O Lua Superior 3 Tanto tempo escondido E o garoto me rocha Eu reconheço o brinco Tá na hora da caça Matem o garoto e sua irmã onir Nenhum deles podem chegar até mim Esse inferiões fracos demais Já passou outro momento, matará todos A parte de hoje são os principais Renda dormidas a ponte de novo Daqui de o Taro morreram Lua Superior 6 Convocando esse castelo Não acredito da vez Eu não tolero Seremos mais certeiros Yogo Rantengo A vila dos ferreiros Nessa batalha eu sinto tudo Indo em prol Nesuco camado Alcançou o sol Uma dança de planos Eu quero a onir Eu a devorarei Tá na hora de agir Líder dos caçadores É a mais fraca presa Em uma armadilha Não vi dessa maneira Segue o castelo infinito Para a batalha final E eu não irei parar Até ter meu poder total Tomar um castelo Em direção a subvencer Vamos lutar a sério Aguenta até o sol nascer Pega a pinta em minha cabeça Mas não adianta nada Eu sou o rei, não se esqueça Nada me mata Tão de vista com meu sangue Pra que a poupilha morrer Então venham quanto antes Tentem me vencer Mas cara, tudo que não aguentam lá Até o sol da manhã Vocês não vencerão Pega a pinta em seus chios Pé desfarelada Muito amor pra nada Pilares sem sustento E uma copa envenenada Nanjiro, cê tá horrível, convenha Eu não sei mais Quem de nós é o demônio Você então se não é ele O rei, o rei, o desgançado Você então seus poderes Sem nenhum tempo parado O que vou fazer Me diga o que vou fazer Agora que o corpo de Tanjiro foi tomado Ei, voltam por onde eles escorrem Que querer e não se esqueça Nunca diga o meu nome Será que a poupilha é o saco? E aonde eu estou Bebe do meu sangue Apontone o seu sonho A sua humanidade E se torne um detório